Música Na última sessão de quinta-feira, oposição e governo debateram o fim do convênio entre a Prefeitura e a Clínica de Ortopedia e Reabilitação Guarulhos, em vigor desde 2010. O assunto era tema de requerimento do vereador Edmilson Souza, do PT. O debate começou quando Edmilson Souza encaminhou a deliberação do requerimento. O convênio entre o Executivo e o gestor da Clínica Ortopédica, o Hospital Nipo Brasileiro, termina em 31 de maio. O requerimento visa apurar por que a Prefeitura suspendeu o atendimento de centenas de pessoas que utilizavam essa Clínica Ortopédica e de Reabilitação ali no Bom Clima. Pessoas vinham das mais diferentes regiões da cidade para buscar o tratamento ali. Então, o meu requerimento é, primeiro, para questionar por que se terminou o atendimento ali e por que a Prefeitura também não está informando como é que vai ficar a situação das pessoas que eram atendidas ali. O líder do governo anunciou que há outros planos para o local, que faz em média 15 mil atendimentos ao mês. Esse convênio, ele se expira o prazo em maio, neste mês. E não houve dotação do governo anterior para continuar esse convênio. Aproveitando essa situação, a Secretaria da Saúde tomou por conduta de transformar onde era a Clínica de Ortopedia num outro CEMEG. Será o CEMEG Cantareira. Como lá vai ser um centro de especialidade médica, a ortopedia também vai continuar no mesmo local. Então, além da ortopedia, vai atender cardiologia, urologia e outras especialidades. Algumas, inclusive, que eram atendidas dentro do Hospital Municipal de Urgência. A vereadora Janete Rocha Pietá defendeu o requerimento. O governo, de maneira nenhuma, poderia fechar, como vai fechar, no dia 31 de maio, um convênio exitoso. Não pode fazer sem dar o tempo de transição. Quem faz fisioterapia, você sabe, precisa, vamos dizer, você tem 10 sessões. Aquelas 10 sessões têm que ser feitas. Não dá para romper um contrato sem avisar com antecedência, sem terminar quem já começou. Após a discussão, o líder do governo informou ao Jornal da Câmara as datas de reinício dos atendimentos. Entre 31 de 5 e 5 de 6, o atendimento será no Hospital Municipal de Urgência. A partir de 5 de 6, será no próprio local, só que não mais clínica de reabilitação e de ortopedia, mas como SEMEG. E a fisioterapia, a partir do dia 1º do 6, já terá o atendimento.